Sexta, dez de fevereiro, super festa de oito anos do Portal Guapos. Com Tchê Campeiro no ginástico. Sorteio de brindes. Lista VIP champanhe para elas e bônus para eles nos sites. Guapos.com.br, clubeginástico.com, até a meia-noite e meia. É sexta, dez de fevereiro, Tchê Campeiro no ginástico. Você quer? Na festa de oito anos do Portal Guapos.